Boa noite. E fica até o final deste vídeo para uma curiosidade sobre Platão. Platão? Platão. Nossa, como a gente está hoje filosófico. Pois é, né? Você vai... E se você quer saber essa curiosidade sobre Platão, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E clicar no sininho ali embaixo também para, assim como o nosso agente, pessoal do governo que fica aqui na webcam assistindo a gente, saber quando você pode assistir a gente. E também não se esqueça de acompanhar a gente nas outras redes sociais, como Instagram e... Não tem Twitter. É Twitch. Eu ia falar Twitter, mas é Twitch. Porque eu sempre confundo Twitter e Twitch. O que é que faz de novo? Viúva Negra foi adiado mais uma vez, indo de 7 de maio para 9 de julho. Porém, tudo indica que vai ser o último adiamento. Já que o filme irá sair tanto nos cinemas de lugares onde a pandemia já está sob controle. Ou estão cagando e andando para ela. Quanto no Disney+, com aquela taxinha básica do serviço prêmio, é claro. Além disso, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que ia estrear na data que Viúva Negra pegou, foi adiado para o dia 3 de setembro. E o Coringa da Disney, Cruella, vai estrear nos cinemas e no serviço prêmio na Disney+, dia 28 de maio. Um novo pôster de Loki foi liberado, mostrando o personagem preso em seu uniforme de prisão da TVA. O que não é nada que a gente já não viu nos trailers, né? Mas, ao responder a um fã empolgado com a arte, o ator Jack Ville praticamente confirmou que vai dar vida ao Kid Lock ou... Em tradução livre. Vem livre! Ainda nas séries da Marvel, a Variety revelou que a Marvel já está trabalhando em uma série focando em Maya Lopes. A Echo, que nos quadrinhos já foi a vilã e a heroína chegando a fazer parte dos Vingadores, como a Ronin. Sua primeira aparição no MCU vai ser na série do Gavião Arteiro, prevista para o final do ano, sendo interpretada pela atriz Alacqua Cox, que, assim como o personagem, também tem uma deficiência auditiva. Durante a divulgação de Falcão e Soldado Invernal, Sebastian Stan foi perguntado sobre as especulações online e o desejo dos fãs de que ele dê vida a Luke Skywalker em futuros projetos de Star Wars. O ator respondeu dizendo que se Mark Hamill telefonasse e dissesse que quer dividir o papel com ele, ele acreditaria na possibilidade. Mas enquanto isso não acontecer, não acredita. Quando procurado por um membro de nossa equipe que faz uma ótima imitação de voz de Mark Hamill, Sebastian disse Mark, why are you speaking Portuguese? O sempre atrasado filme do Flash sofreu mais uma alteração, já que Billy Crudup, que voltaria a viver o pai de Barry Allen, teve que deixar a produção devido a conflitos na agenda gerados pela pandemia, com o ator Ron Livingstone entrando no seu lugar. Já o retorno de Michael Keaton com o Batman ainda não está garantido. O ator revelou em uma entrevista para o Deadline que está com uma das versões no roteiro do filme, mas ainda não teve tempo de ler já que está ocupado com outros projetos. Ele garantiu que não está se fazendo de difícil e que deixou bem claro para Warner que estava ocupado e só ia se comprometer com o papel depois que desse uma olhada na última versão do roteiro, e caso a situação da pandemia permitisse filmagens seguras. Percy Brosnan, também conhecido como o melhor ponte, para quem só jogou os videogames e nunca viu os filmes, foi contratado para viver Kent Nelson, o Senhor Destino. Não essa, esse, no filme do Adão Negro, que começará a ser filmado daqui 3 semanas. Shazam Capitão Marvel e a Fúria dos Deuses também ganhou um grande nome, já que Ellen Muir foi contratada para viver a vilã Espera, que não existe nos quadrinhos. Porém, ela existe na mitologia grega, sendo a deusa do Crepúsculo Vespertino e filha do Titã Atlas, que é o primeiro A do nome do herói no filme. Depois do sucesso incomparável de Snyder Cut, o movimento Hashtag RestoreTheSnyderVerse, pedindo para Warner retomar as continuações planejadas por Zack Snyder, ganhou uma nova força. Porém, a presidente da Warner, Ann Sarnoff, disse que está feliz com a oportunidade de Snyder ter conseguido completar seu filme, mas que está empolgada com os futuros projetos de personagens da DC contados por outras pessoas. Mas, né? Um ano atrás, a Snyder Cut parecia só coisa de fã obcecado. Então, quem sabe, assim, no futuro não rola. Além disso, ela deixou claro que não existe nenhum plano de desenvolver a versão original de Esquadrão Suicida do diretor David Ayer. Lembrando que o filme foi a primeira vítima da interferência dos executivos da Warner por causa da recepção negativa de Batman vs Superman. E o diretor deixou bem claro que a versão que foi para os cinemas é muito diferente do que ele havia planejado. E falando em Esquadrão Suicida, o Esquadrão Suicida ganhou muitos pôsteres fantásticos e um primeiro trailer para maiores de 18 mais fantástico ainda. A prévia mostra melhor os diversos membros da equipe. Inclusive, uma versão do grupo que apostamos que não vai durar nem meia hora de filme. Tirando Fuinha. O Fuinha vai viver para sempre. Aqui, ó. Um dos destaques do trailer é com certeza o Tubarão Rei, que promete estraçalhar nossos corações e nos devorar com tanta fofura. O personagem está sendo dublado pelo lendário Sylvester Stallone. Mas pelo pouco que ouvimos no trailer, vai ser um trabalho de voz tão complexo quanto Vin Diesel como Groot. Mas a grande revelação do trailer é que nem Idris Elba, nem Margot Robbie serão a grande estrela do filme, já que o vilão principal vai ser ninguém mais ninguém menos que o Star. Nos quadrinhos, o alienígena é um conquistador espacial que consegue controlar mentes e já enfrentou a Liga da Justiça várias vezes. Também já foi membro da Tropa dos Lanternas Amarelas e, mais recentemente, até se tornou um herói. Inclusive, sendo treinado pelo Bruce Wayne e se tornando um Robin. Ou seja, sempre que você achar que o nosso mundo é triste, para para pensar que em alguma realidade paralela já existe um filme do Batman do Ben Affleck treinando uma estrela do mar para virar o Robin. E aí tenha certeza que nós vivemos na linha temporal mais triste. Eu queria tanto ver esta Robin. É isso. Acabou. Tchau. E se você ficou até o final deste vídeo para saber uma curiosidade sobre Platão, sabia que o nome dele não é Platão? Não. Não era, né? O nome dele era Aristocles. Mas Aristocles... Aristóteles é outra pessoa. Não, isso é Aristóteles. Eu estou falando do Aristocles que era o nome original de Platão, mas ele foi apelidado de Platão pelo treinador de luta dele, porque ele era um competidor olímpico de luta, e o treinador dele apelidou ele de Platão porque Platão significava ombros largos. E faz sentido também que ele não queria ter o nome parecido com a concorrência, né? Exatamente. Jogada de marketing. Ó, corta o cabelo, para quem não viu. Ela cortou, tipo... Dois dedos do cabelo? Nove de julho. Pode levar. É uma avenida aqui, gente. E é um feriado. É uma avenida em quase todas as cidades do país, Ana. Por causa do feriado mesmo, inclusive. Não, só em São Paulo. O feriado é só do estado de São Paulo. E as cidades do país não ficam no estado de São Paulo. De todo o país? Não. Eu falei que tem muitas cidades do país. E todas as cidades do estado de São Paulo ficam no país Brasil. Até onde eu sei. Sim, mas você... Refutada. A sua conotação foi de que era além do estado de São Paulo. Gente, a gente está brigando por um feriado que ninguém se importa. Vamos lá. Não, eu estava errado. Eu não quero dar um abraço a torcer. Você estava errado mesmo. Eu sei. Não estava certo. Eu falei serviço. Olha só, a gente não tinha nem percebido. Essa você ia deixar passar. Eu ia, mas eu tinha que deixar passar e o Xande me xingou. Então, eu desisti. E se eu percebesse isso enquanto estava editando, eu ia mandar mensagem de xingando. Exatamente. Então, eu já... Te xingando para o Yago ainda. Para ele te xingar. O que você percebeu no ar? Você ia mandar mensagem. Aí, eu sou xingada duplamente ainda. Pihiu. 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 O que foi ela? Ela ia começar a cantar alguma coisa e ninguém falou nada. Eu só falei Pihiu. O que ela não pode estar lembrada? Não. É que eu li ali na cabeça. Só que eu não lembro a música. Tá bom, deixa assim. Rick. Não, Ana. Deixa eu ler. Sete Júnior, a lenda. Pode seguir. Ou faz chorar. Nossa, por causa da língua do Zé também. Coração. Nossa. Sabe. Nossa, eu acho que nem Jesus salva isso. Vai. Foi um anjo maravilhoso. Fala de graça, diretor. Se você deseja participar do Flins, mande o seu currículo para vitorniciore.gmail.com, que eu estou contratando. Ah, é? É. Ih, caralho. Por que? Você vai sair? É. Ah. Porque se você estiver aqui, eu não venho mais. Ah. Os incomodados que se retiram. É o que eu estou fazendo, pô. Jesus, querido. Ó. Tchau demais pra você. Posso ler? Vai. Uma série focada na Maia Lopes. Seu gato? É a Maia Maria. É a Maia Maria. Já está trabalhando em uma série focando em Maia Lopes. Tchau. 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 Não, ela primeiro precisa voltar do pulmão. Não, ela primeiro precisa voltar do pulmão. Esqueci o Correio. Ou seja, sempre que vocês pensarem que o mundo é triste, lembrem que a Onda não canta na orelha de vocês. Sua puta. Give a coin to the witch. Toss a coin. Toss a coin to your witch, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh o o o o o o o o, Abertura